Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou aguardar o pessoal entrar aí Então gente, depois de 4 meses sem fazer live, estou aqui de volta É pra comemorar Estou aqui de volta, estou muito feliz Pra quem não sabia, fazia 4 meses que eu estava afastado dos caminhos do Senhor E graças a Deus, estou de volta desde de sábado É que eu me reconciliei através de uma chamada de vídeo Um pastor de Guéanazes fez junto com um amigo meu, Alessandro E eu consegui me reconciliar E eu estou muito feliz, eu estou me sentindo como uma criança E sabe, aquela sensação de quando você Quando você Aceita Jesus pela primeira vez Desde o começo Eu estou me sentindo quando foi a primeira vez Quando eu aceitei Jesus, que foi em 2007 E quando eu me reconciliei Eu estou me sentindo assim, tipo Como uma criança, sabe Estou muito feliz por tudo que está acontecendo E eu sou muito grato a Deus Por tudo, tudo que está acontecendo Estou muito feliz Deus seja louvado por tudo que está acontecendo Né E é isso aí, gente Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz E eu quero compartilhar essa alegria com todos vocês É isso aí, gente Vocês que forem entrando Compartilhem aí pra que mais pessoas Participe com a gente, tá bom? Senhor, estou aqui Para te adorar Em tua presença Desejo estar Eu sei que nada sou Mas vim me humilhar Preciso de ti Vim me restaurar Eu quero ser Como um jardim fechado Regalto e cuidado Pelo teu espírito Voa em mim Como uma naceira No meu interior Como águas vivas Restaura o meu ser Restaura, Senhor Para o teu voo Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha Preciso de ti 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 É isso aí, gente É isso aí, gente Vamos ver quem mais vai entrar A Alt Não tá aceitando Compartilha aí, gente Quem for entrar, tá bom? Por favor Quem for entrando Compartilha aí Por favor Compartilha nos grupos Nos grupos que você tem aí Compartilha Compartilha com seus amigos Compartilha aí, gente Compartilha no message A Alt não quer aceitar Compartilha aí Compartilha aí Até o pessoal entrar Aceita, Ruth Abençoada de Deus Aceita, aceita, aceita Eu agradeço a todos aí Que entrecederam E oraram Pela Derema Suzy Que está Em estado Muito bem agora E Agradeço de coração A todos aí Que tem orado E ter cedido por ela Agradeço a todos Que oraram por mim também Que ter cederam por mim Pela minha volta E Eu estou feliz Estou feliz Até perdi as palavras Que eu ia Falar agora Então eu estou muito feliz Estou muito feliz mesmo Tudo no coração E É isso aí É isso aí, gente Grato a Deus Por tudo Que está acontecendo Pai do Senhor Ruth Eu quero tentar convidar Eu quero tentar convidar Alguém aqui Para participar Comigo da live É A gente está A gente está passando Não tem vergonha Não tem vergonha não Você está aí com o Guilherme O Guilherme também Você tem muita vergonha Poxa vida Então compartilha a live Por favor Se puder Eu tenho que aguardar Mais um pouquinho Que alguns amigos Que vão entrar A gente já fez a live Lá no Instagram Hoje Quase agora Foi uma bênção Depois vocês assistem Lá o vídeo Está no meu Instagram Que é Arroba Oficial Luan Rodrigues E aqui O meu O meu Facebook É Cantor Luan Rodrigues Aqui Eu tenho Um Número Grande De pessoas Concentradas Aqui Na minha página Porém Não tem muita gente Agora Porque é 11 horas Da noite Então acho que Não vai ter muita gente Pode ser que entrem Mas saiam Eu quero tentar Colocar alguém Aqui ao vivo Temos três pessoas Vou tentar Colocar outro de novo Então gente É Eu sou Graças a Deus Para todos aí Que tem Orado Intercedido Na minha vida A Audi Poderia entrar Para contar Um pouquinho Sobre a mãe dela Para falar um pouquinho Mas Amém 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 Então A Audi Só vou pedir Para a Audi Compartilhar Quem for entrando Compartilha também Que quiser participar Ao vivo Só mandar Aqui Para mim Que eu Convido você Para participar Ao vivo Tá bom Então é isso aí Gente Como está chegando Aí para vocês Estão conseguindo Me ouvir bem Me ver Bem Que aqui Para mim Tá Tranquilo Eu tinha Algumas Moças Preparadas Aqui Para cantar A pedido De algumas Pessoas Que Fizeram O pedido Para quem Entrou Agora E não Sabiam Fazia Quatro Meses Que eu Estava Afastado Da igreja E Graças a Deus Eu voltei Através De uma Chamada De vídeo Eu Voltei E me Recorceleio Com Cristo No sábado No sábado Agora Que passou Através De uma Chamada De vídeo Um pastor Junto Com Amigo Meu Aqui Do Do Facebook Facebook Não Do WhatsApp Mandou Me chamou Me ligou E aí Eu me reconciliei Fez a oração Fez o apelo E essa Deus Eu estou Me sentindo Como uma criança Estou Me sentindo Muito Bem E a gente Vê que Não adianta A gente correr Não adianta A gente correr A gente pode Para a esquerda Para a direita Mas O nosso lugar É na casa De Deus Nosso lugar É adorando Deus As nossas Vidas Foram Consagradas Para Deus Então A gente Não adianta A gente Tentar Procurar Felicidade Em outro lugar Só em Cristo Que a gente Vai conseguir Estou tentando Chamar a Ingrid Ela aceitou Não acredito Deus Pai do Senhor Pai do Senhor Minha querida Você está bem? Oh meu Deus Ela se ligou Poxa vida Vamos ver Se você Comer dela De novo Vamos compartilhando Aí gente Obrigado Rúdi Por compartilhar Tá? Ah Tá bom O som Você já compartilhou Paulo? Só entra E compartilha Já que você Não quer participar Então gente Eu estou Enrolando um pouquinho Aqui Porque estou Aguardando Algumas pessoas Entrarem Faz o Senhor Ingrid Eu estou bem sim Graças a Deus A Ingrid Recusou Aceita aí Gente Por favor Se vocês Não aceitarem Pelo menos Compartilhem Compartilhem Que mais gente Vai entrar aí Tenho certeza Que vão precisar Tá bom Bom gente Eu estou Com um pouquinho De sono Então Me ajudem Aí Tá gente Pra não Iniciar Live mais cedo Ai meu Deus Vocês estão Me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vai falando Não aí pra mim Tá bom? Gente Vocês não tem noção Como que eu tô feliz Por tudo que tá acontecendo Comigo Eu não sou merecedor De nada Nada Eu só tenho que agradecer A Deus Por tudo que Ele Está fazendo Comigo E Eu só tenho que ser Grato a Deus Por tudo Tudo que tá acontecendo Eu só tenho Gratidão No meu coração Por tudo que Tá acontecendo Comigo Gente Se vocês ouvirem Vozes É Porque Tem gente Aqui comigo Na casa Pra gente Então É A minha palavra Hoje É gratidão Gratidão Por tudo que Tá acontecendo E por tudo Que ele vai fazer Eu tô aguardando Algumas pessoas Entrem aqui Mas eu não tô Conseguindo Pá Pá Bebeto Acho que Não aparece Pra mim Estão Entrando E saindo Eu queria Convidar Alguém Pra trazer Uma palavra É É Isso Gente Eu Eu só tenho que Grazecer A Deus Por tudo Que ele Tá fazendo E Não sou Merecedor De nada Só Agradeço A Deus Tudo Tudo E Deus seja Louvado Em tudo Deus seja Louvado Em tudo Em tudo Em tudo Deixa eu ver Se eu consigo Colocar uma música Aqui Gente Tem uma música Que Eu escuto Aqui Aqui Tem uma música E tem uma música E tem uma música E tem uma música Não conseguiu ouvir aí, ó. Então, vamos lá. Não conseguiu ouvir aí, ó. Tá tocando? Tá tocando um louvor aí, ó. Responde aí nos comentários. Tá tocando? 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 Peraí, gente. Vamos ver se eu posso colocar aqui. Olá. Glória a Deus. Fala, homem de Deus. Paz, o Senhor Jesus, tudo bem? Graça e paz. Maravilha. O Senhor é o... Eu vi aqui um convite de Deus. O pastor Marco Aurélio. Isso. Ou conhecido como Marco de Deus. Que bênção. Que bênção. Como está você? Estou bem. Graças a Deus. Estava procurando alguém. Como está o seu ministério? Estava procurando alguém. Para deixar uma palavra, né? Uma palavra de Deus. Palavra de Deus. Você é de onde mesmo, Luan? Sou da Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui em São Gonçalo. Que é Baixada Fluminense. Aqui no Rio. E... É bênção de Deus. Saber que... Tem uma geração de pessoas. Dessa geração sua. Que são voltadas para a obra de Deus. Que estão voltadas para as bênçãos do Senhor Jesus. Porque se sabe que muitos dessa geração sua estão se contaminando. Fácil com o mundo. E... E estão temente a Deus, querendo que Deus os socorre ou dê livramento. Aí é que eu entendo que quando Deus tem uma promessa, quando muitos são separados e poucos são escolhidos para entrar na Seara. E vejo através de você algo da parte de Deus, né, Luan? Que você está aí, dando o seu exemplo, dando o seu testemunho, né, cantando para o Senhor. Creio que também ministra, né, também deve estar ministrando pelas igrejas. E eu trabalho na forma de missão hoje. A minha missão é estar cantando, né, e às vezes ministrando uma palavra de Deus. Hoje faço parte de um ministério aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Chama-se Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, né? Então, eu tento profetizar para essa geração que já está na sua fase, na sua linha de idade. E para os que estão chegando, que haja um novo tempo, mas real de Deus. Que as pessoas vinham a ter verdadeiramente temor de Deus. Não é servir a Deus nas suas necessidades. Não é servir a Deus nos seus momentos difíceis. Não é servir a Deus quando está doente ou em dificuldade. É servir a Deus sabendo que Ele é Deus. Que nós temos que ser gratos a Ele. Mas as pessoas, na maioria das vezes, elas querem satisfazer o seu eu, o seu ego, né? A sua vontade, o seu querer, a sua carne. Mas só se volta para Deus quando chega a dor. Quando chega o sofoco. Quando chega as derrotas. Quando chega as más, né? Os problemas, mas eu louvo a Deus que ainda o Senhor ainda tem levantado pessoas como você para dizer que o Senhor é bom, perfeito e agradável, né? Eu queria aproveitar que você fizesse uma capela de uma canção sua e eu faço outra capela de uma canção minha aqui. Vamos adorar o Senhor? Amém. Eu vou compartilhar aqui. Amém. Estou compartilhando aqui dentro do grupo Família Rádio Melodia. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Que favor. Faz esse favor para mim. Também dentro do Sou Mais 93 FM, que é a MK. Cantores evangélicos. Você faz parte de algum sindicato, de alguma base de proteção ao seu trabalho, Luan? Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Deixa eu só falar. Você já está com algum single, algum EP gravado? Você tem alguma coisa no YouTube? Tenho. 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 Então deixa eu te dar uma dica aqui de Deus para você. Talvez tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe. Tenho um amigo que eu conheci através do apóstolo Tom Sodré, que é meu amigo aqui. Muito trabalho junto. Pastor João Alex, em Tocantins, Palmas. Esse homem é um homem que entrou na minha história. Ele faz parte da UCMEB. U-C-M-E-B. Entendeu? E depois que ele começou a agenciar, começou a valorizar, divulgar o meu trabalho e administrar a minha agenda, site e tudo, mudou a minha história. Eu queria te convidar e vou te indicar para a UCMEB. E em 2021, pela UCMEB, eu estarei aí no Abala Guarulhos, um evento que vai ter aí. Não sei se você está sabendo disso ou se está nesse evento. Não. E nós vamos estar aí no Abala Guarulhos em fevereiro de 2021. Talvez eu vá estar também no Abala, no terceiro congresso de avivamento em Santos, Abala Santista, e também no Abala Suzano. Estou com três agendas. Que legal. Eu conheço o Abala Suzano, sim. Então, eu estou nesses três eventos aí em São Paulo para 2021. Até agora, os demais eu não estou. Estou com a minha agenda aqui dentro do Rio mesmo, nas igrejas aqui da minha região. Sim. Mas em 2021 nós vamos estar nessa região aí, trabalhando aí, mostrando o nosso louvor. Então, eu queria que você ou você, não sei como se você tem como botar o seu playback para tocar aí, você fazer uma canção aí, ou fazer uma capela. E eu vou fazer também uma capela aqui do primeiro louvor que eu comecei há 20 anos atrás. Eita, Jesus! Foi tudo que deu início à minha carreira. A gente vai estar ministrando dentro. Olha só, depois do compartilhamento aí, o grupo de pessoas está aumentando. Eu preciso de pessoas assim, está vendo? Vê o nosso lado também. A gente tem 12 mil pessoas. Eu estou até com vergonha. Porque a gente tem 12 mil pessoas. Está quase chegando a 13 mil pessoas aqui no Facebook, na minha página. E aí só entra um, dois, três. Entra só os curiosos. Mas aí é a questão dos valores. A questão dos valores. Você não se preocupe com a quantidade de pessoas te vendo. Visualizações. Se preocupe com a qualidade dessas pessoas que talvez estão entrando, esperando algo meu ou seu para edificar a vida delas. Transformar, mudar, dar algo que elas estão precisando. Talvez tem pessoas que entram na nossa live, Luan, esperando uma mensagem que possa dar a ela uma revelação da atualidade. Não revelações de coisas materiais, mas também pode até acontecer. Mas sim algo que Deus venha usar-nos para dar a elas uma atitude para que elas possam se encorajar e mudar a história. Eu estive em 2015, 2015 eu estive aí na Assembleia de Deus do Bom Retiro. O pastor Javes Alencar ainda estava atuante. Ele hoje é jubilado. E fiz um lançamento do álbum Renova-me. Foi uma bênção aí. E nesse período eu fiz muito ao vivo. Ali na ponte, ali na Praça da Luz. Fui para aquelas Cracolândias que tem ali. Ah, eu conheço. Tudo perto aqui da minha casa. Pertinho da tua casa? Então, eu estive aí e hospedado na casa de um amigo chamado Damião. Não era uma pessoa evangélica, mas fui muito bem recebido. E ali eu orava todos os dias. Fiz uma regravação. Ele que trabalha com música também. Fiz uma regravação. Eu louvou o meu. Seja Fogo Puro. Também lá foi uma bênção. E eu tenho saudade dessa terra aí. Entendeu? E sei que Deus vai fazer coisas tremendas. Mas você vai vir para cá, sim. Você vai vir para cá. Nessa unificação. Deus vai fazer um trabalho muito grande. Vamos aí. Você adora o Senhor daí. Eu depois vou preparar uma canção aqui. E a gente vai estar adorando também. Vamos fazer assim. A gente vai falar. No 3, a gente vai falar compartilhe. Tá bom? Compartilhe. Ok. 1, 2, 3. Compartilhe. Compartilhe. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Compartilhe. Compartilhe. Isso. Aê. É, Bento. Enquanto a gente vai cantar aí, eu estou falando compartilhe. Aqui eu não tenho a opção de compartilhar, mas... Quem puder compartilhar. Você não tem? Não. Porque acho que eu estou fazendo a live. Estou compartilhando aqui. Compartilhei. Eu tenho uma quantidade também que eu posso compartilhar, né? Eu não posso compartilhar muito. Muito. Mas é o que eu estou fazendo aqui. Mas é o que eu estou fazendo aqui. Até por desapego aqui. Até por desapego aqui. Eu estou compartilhando aqui. Eu vou cantar quatro músicas que já tem no meu CD, né? Que eu mais canto. E depois eu vou cantar umas novas, tá? Combinado? Está me ouvindo bem? Está falhando? Eu acho que a conexão do pastor caiu. Ah, voltou. Voltou. Não tem problema. Se cair, a gente volta de novo. Tá, fica tranquilo. Não, é que eu fui procurar um playback. Botar um áudio aqui. Ah, pena que aqui eu não vou conseguir colocar. Porque é tudo no celular, né? Tudo no meu celular. Mas dentro... Deixa eu te passar. Você vai na tua opção WhatsApp. Sim. No WhatsApp. Você vai lá no teu WhatsApp. Procura uma pessoa na primeira linha da fila lá do teu WhatsApp. Aí você clica lá naquele grampinho, né? De arquivo, né? De arquivar. Ali você vai para o áudio, né? E no áudio, você vai lá e busca o teu playback. Não sei, deve estar dentro do seu celular. Você vai ali, busca o teu playback. Você solta o áudio lá. E depois vai dar uma queda na sua conexão. Mas quando você voltar, já está tocando o louvor e você vai estar ouvindo aí. Se você quiser, eu faço a experiência primeiro aqui. Não. Sem problema. Na próxima, a gente vai ter... Eu tenho certeza que vai ter a próxima live. Amanhã eu já vou fazer uma live de novo no Instagram e aqui também no Facebook. Que bom. E aí a gente vai combinar, vai fazer uma coisa bem legalzinha. Ok, ok. Tá bom? Vamos juntos. Mas enquanto isso, a gente vai... Eu vou cantar uma palhinha pra você. Pra você conhecer um pouquinho, tá? Ok. Tá bom. Tenha tempo de vitória. É assim, ó. Coloque sua fé em ação agora Busque a presença de Deus nessa hora Vai ver a diferença acontecer Em teu viver Mude o teu modo de pensar Pare então agora de chorar Não vai adiantar se lamentar Jesus quer te ver cantar E tudo o que aconteceu, irmão Você não vai se lembrar mais não Jesus te diz Te levanta agora Porque chegou O tempo de vitória O glória Chegou 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 O tempo de vitória Chegou 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 O tempo de vitória Agora o farrozinho Queima Vem, Senhor, me queimar Queima Com brasas do altar Queima Venha purificar Renova Restaura Batiza Eita glória E cura E cura E cura E cura Queima Vem, Senhor, me queimar Queima Com brasas do altar Queima Venha por e Olha essa música Céu ou inferno Céu ou inferno Qual vais aceitar Céu ou inferno Qual dos dois escolherá Céu ou inferno Qual dos dois irá querer Céu ou inferno Só tu podes decidir Céu ou inferno Ninguém escolhe por você Céu ou inferno Só você pode escolher Céu ou inferno É hoje a tua decisão Céu ou inferno Salvação ou perdição Que benção Volte a adorar a Deus É benção, hein? Gostei de todas as canções suas São bem pra cima Bem e com as letras boas Deixa eu cantar A primeira canção Que me deu origem Eu tenho um testemunho Depois vou passar também pra você Você ouvir meu testemunho Um pouco desse testemunho Tá bom, peraí Deixa eu só te convidar de novo Peraí Deixa eu só te convidar de novo Que não tá aparecendo você Não tá aparecendo o pastor Marco Ver se eu consigo É, não tá aparecendo o senhor Mas Enviei a solicitação aí pra você Peraí, deixa eu ver Manda de novo, pastor Pode mandar a solicitação Tá tudo escuro Não tô conseguindo ver o senhor Vamos aguardar aqui Vamos ver se agora vai Oi Eu tô conseguindo te ouvir Mas eu não tô conseguindo te ver Enviei uma solicitação para participar Tô te enviando Enviei a solicitação Ah, não Não, mas não chegou aqui não É só quando eu te convido Que você conseguiu aceitar Então, eu acho que teria que sair Eu tenho que sair Esse foi Agora Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Só não tô te vendo Fiquei que é alguma coisa Imagem Manda você a solicitação pra mim Peraí Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Não sai daí não Tá bom, gente? Compartilha aí Compartilha, compartilha Compartilha Ah, não tá aparecendo Não tá aparecendo Só a imagem Mas não tem problema não Se não aparecer O senhor pode cantar Agora não está aparecendo Mas estava aparecendo antes É E agora? Não Também não? Não Então vou ter que sair totalmente Tá? Vou sair totalmente Saída Peraí, gente Que vai dar certo Calma Se ele não conseguir me mandar A solicitação Eu vou mandar Pastor Pastor, pode deixar assim É Quando eu for fazer a live De novo É Aí deve ser Deve ser algum problema Você tá me vendo? Não 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 Eu tô te vendo Ah, tá Você tem do lado aí Duas setinhas Duas setinhas Do teu lado esquerdo Do teu lado direito Aliás Aperta nela Não Deixa eu ver Ah, não Aí não Aí você tá mudando o lado, né? É Não Não tem não Tá vendo minha curtida? Sim É Ah, então Então ouve só Só você ouvindo aí É Não tem problema não Isso Tá É Vai ser assim Vivendo tanto tempo sem Te conhecer Quantos momentos lindos eu deixei Eu deixei de ter Que bom que eu te encontrei E agora para sempre eu te louvarei Para sempre eu te louvarei Senhor Jesus Te louvarei Oh meu Jesus Te louvarei Te adorarei Pai Sempre Te adorarei Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Oh meu Jesus Te adorarei Lindo Lindo essa canção Olha Essa canção eu fiz Eu fiz ela cantando Eu fiz ela cantando num monte Orando ao Senhor Jesus Que vem Ela desce do alto Mesmo sem eu tocar violão Mesmo sem tocar um pecado Mesmo sem conhecer uma nota E Deus tem feito maravilha Tem dado condições de estar louvando Bendizendo o santo nome dele Né? E aí depois veio uma canção Se você tem uma ideia Essa canção Eu queria gravar ela Eu queria guardar ela E fui procurar um produtor musical Né? Para poder fazer só esse arranjo Acontece que Quando Quando Eu fui procurar ele E falei assim Não A produção é só com 10 músicas Tem que ser 10 louvores E o valor Se você fizer uma Você vai pagar o mesmo preço Então tá bom Eu fui para o escritório Sentei na cadeira Comecei a escrever e cantar Em duas horas Através dessa Base dessa música Eu escrevi mais nove Em duas horas Eu fiz mais nove louvores Então Eu cheguei lá com os 10 louvores Prontos Ele falou Mas você já tinha isso pronto? Eu falei Não, acabei de fazer agora E ele Como é que você fez isso? Eu falei Não, eu comecei a ler a Bíblia E ali Deus foi Tocando no meu coração Mostrando Né? Qual era a música E tudo E foi assim Aí você vai ver que O título do CD em 2000 Foi dizendo assim Sem Deus não dá pra viver Sem Deus não dá pra viver Sem Deus não dá pra viver E comecei Daqui a pouco veio outra A unção de Deus vai se derramar Receba irmão o poder Olha Mas foi assim E o final Então fechado com Viva com Deus E diz assim Só pra você ter uma ideia Viva com Deus Viva com Deus E com a sua obra Sua estranha obra Executando o seu ato Seus estranhos atos Viva com Deus Viva com Deus Inclinai os seus ouvidos Para ouvir a voz de Deus Então foram dez músicas Se eu for falar aqui Senão eu vou acabar enfadando Mas a questão é Foram dez louvores Que Deus ali Nos deu condições De estar Fazendo Daqui a pouco eu comecei A fazer a produção Daqui a pouco começou Com outros compositores Vendo meu desempenho A minha desvoltura Na igreja Louvando Adorando Hoje eu estou um pouquinho rouco Peguei uma friajezinha Mas Comecei Daí Não sei se você já ouviu falar Daquele Cantor Ademilson da Silva Aqui de São Gonçalo Compositor da Cassiane Da Rosa Nascimento Da Bruna Carlos Ele chegou Para mim Com três canções Gravei três canções Do Ademilson da Silva Aí tinha um Toninho de Jesus E chegou Meu irmão Tenho esse louvor Aqui para você Vai cair em sua voz Falei que beleza Vamos embora Se é para a honra E para a glória do Senhor Vamos louvar O Senhor Jesus E depois entrei Com Teve um irmãozinho Que me deu uma canção Para cantar Para as crianças Eu pareço um passarinho Vou viver sempre cantando Abenço Acompanhado Sozinho Eu estarei sempre Louvando E assim foi A gente fazendo canções E nós agora estamos No nosso Quarto álbum Fiz o quarto álbum Renova-me Que acabei lançando Na Assembleia de Deus O Bom Retiro No Allianz Parque O Pastor Javes Alencar Hoje não sei Quem está lá Hoje responsável Sei que ele está jubilado E fiz essa canção Foi bênção Renova-me Fez esse lançamento E agora nós estamos Com o álbum É Real Esse É Real É uma canção De adoração E ela depois Ela começa A entrar Para ali Uma neopentecostal Bem Alegre Bem para cima Mas É uma canção Que me Me leva Quando eu canto Ela sozinho Ministrando nas igrejas Eu levo ela Toda para adoração Quando tem um instrumental Quando eu estou No playback Eu tenho que cantar Ali Que está no playback Mas fora disso Menino Benção de Deus E muito bom Falar com você Muito bom Estar A gente fazendo Essa parceria Quem sabe Daqui uns dias Você vai estar Cantando Cantando canções Minhas E eu Cantando canções Suas Ou a gente Fazer uma parceria Num próprio EP E Deus abençoando Abrindo as portas Você vindo Para o Rio Podendo ficar hospedado Aqui a casa é humilde É simples Mas é do Senhor Jesus Casa para Missão mesmo E a hora que a gente Descer para São Paulo Tem conhecidos aí São Paulo E a gente Fazer uma parceria Para estar Visitando As igrejas Mas vamos deixar Uma palavra de Deus Para o povo Amém Está me vendo Agora não Ou só está me ouvindo Ainda não Sério Sério Meu pai Você gostaria De participar Do vídeo Ao vivo De cantor Luan Rodrigues Sim Estou enviando A sua licitação Ah não Está indo Não está indo A minha solicitação Agora foi Não tem problema não Agora você está Interagindo com o Marco Aurélio Não foi ainda? Não Meu pai Deixa eu ver Se eu consigo Virar a minha câmera Aqui E de repente O problema está No meu celular É Pode ser Porque De repente Porque a minha imagem Já estou vendo aqui Paulo Oliveira Está vendo as pessoas Estão curtindo você Cantor Paulo Oliveira Não sei o que Douglas Vieira Está vendo Essas pessoas Toda aí Rúti Guilherme Rúti Guilherme Rúti Guilherme Quem é? Conhece? Conheço Está dizendo que está Mudo O que está Mudo aí? O som Não estava saindo Foi antes de você entrar No início No início Não estava saindo mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair da transmissão Marco Faz assim Faz assim Deixa uma palavra Para os irmãos Aí eu vou encerrar a live Aí eu vou pedir para você Depois entrar em contato Comigo no Messenger Está ok Está bom? Ou se você Pode ser que você não lembre Aí eu vou te chamar aqui A gente vai conversar um pouquinho Está bom Está bom? Pode deixar uma palavra Para os irmãos Eu vou encerrar a live E a gente conversa aqui Está ok Certamente Se você está me ouvindo aí Alguém Que estiver assistindo a sua live Também vai estar Ouvindo Eu quero deixar uma palavra Que vai ser de Deus Você vai ver que a história Lá em Gênesis capítulo 6 Em diante Está falando a história De uma família Né? Deus deu ali uma base De resgate A um povo Que precisava mudar Aquela geração E eu creio que hoje O Senhor está fazendo o mesmo Ali Deus deu a Noé Condição dele construir a arca Mas não deu a Noé Condições de guiar a arca E hoje nós como os levitas Como os missionários Como os cantores Pessoas que Usado na obra Para levar Concerto Transformação Mudança A vida de muitos Nós estamos sendo qualificados Como receber De Deus Uma direção Né? Um chamado Para Tratar De algo Que está no controle dele Ele só estava dizendo assim Luan Vá E louve as suas tensões Marcos de Deus Marcos de Deus Vá Ore Outros Ministros Outros Profetize Mas o restante Do acontecimento Está nas minhas mãos Nós não temos que ser Ansiosos Para fazer Completa a obra de Deus Nós temos que fazer Aquilo que ele nos chamou Se ele chamou eu Para ministrar e cantar Ministrarei e cantei Se Deus te chamou Para cantar E para ministrar Isso tu faça Se chamou Para profetizar Se chamou Para revelar Faça Somente aquilo Que Deus Deu a você A base de construção O que que é? Através do nosso testemunho Às vezes Nós vamos parecer louco Com o que nós fazemos Vem uma letra Vem uma canção E dentro disso Nós começamos a ministrar E muitas das vezes Nós queremos ver resultado Disso que nós estamos criando Disso que nós estamos construindo Nós queremos Que ela venha a ser rápida Então você vai ver Que Noé Com o chamado de Deus Ele levou 120 anos Para construir a arca E nesses 120 anos Todos que passaram E viram a luta De Noé Construindo a sua arca Aquilo que Deus O ordenou E ele teve Por segurança Mesmo A A A Não entendendo muito Mas a sua família Estava com ele Ajudando a ele Achando Que ele estava fazendo A coisa certa Então Eu quero deixar Não só para você Não para mim Mas para quem está Ouvindo essa live Nesse momento Ei Muitas das vezes Você está fazendo Algo absurdo Aos olhos humanos Mas está fazendo Perfeito Aos olhos de Deus Porque foi Deus Que o chamou Foi Deus Que encorajou Porque se não houver O encorajamento De Deus Na nossa vida Jamais nós vamos Sair da nossa casa Muitas vezes eu fiz isso Pegava uma caixa de som Eu ia para a rua Para louvar a Deus Sem saber Por que Mas ali eu via Vidas se transformando Pessoas se convertendo Pessoas se aproximando Ofertando Outros comprando Os meus CDs Eu não entendia E foi isso Que foi me alimentando Foi isso Que foi me Me dando força Para continuar Tem momentos Na nossa vida Que dá vontade Da gente Ver Que não está acontecendo Aquilo que a gente esperava Aquela Aquela base Você chegar em uma igreja Às vezes você louvar E você não vê Nenhum agradecimento Do pastor Daquela igreja Ou de um membro Que está naquela cadeira Pelo seu trabalho Mas a gente Não tem que se importar Com isso Lembre O que Estamos fazendo É aquilo Que Deus chamou Se nós Fomos chamados Para construir a arca Vamos construir a arca No término dela Nós vamos saber Que alguém Vai estar Vai estar controlando Isso E quem vai estar Controlando Esta arca Esse chamado Na minha vida E na sua vida Na sua vida Meu irmão Minha irmã Que me ouve Nesse momento Creia que é Deus Muitos não estão Acreditando Muitos estão Colocando dúvida Mandando você parar Chamando de louco Dizendo que você Não tem dom Que você não tem Chamado Que você Não tem Nenhuma base Nenhum conhecimento Ei Quem prepara Quem capacita É o Senhor Mete a mão No arado Ou no machado Mas vá Construir A sua arca Vai construir E realizar O seu chamado E creia E é Deus Que chamou Quem Em o tempo Certo De ele ficar Pronto E quando Estiver pronto É ele Que vai Estar No controle É ele Que está Com lemes Na mão É ele Que vai dizer Aonde Vamos chegar Para alcançar A nossa vitória Muitas das vezes Luan Nós vamos Entrar em dilúvio Nós vamos Ver tempestade Mas nós vamos Ver Que muitos Que duvidaram De nós Ficaram Para trás Não ficaram Para trás Porque eu Quis Ou porque Você quis Não Foi porque Eles duvidaram Não acreditaram Na mensagem Da cruz Daquilo que Nós ministramos Na nossa canção Que nós Ministramos Lendo a palavra De Deus Esboçando ela E ministrando Para o templo Acredite Deus tem O melhor Para cada Um de nós Basta Nós Sabermos Ser obediente E termos Ouvido Enclinado Para ele Para nós Fazermos as Coisas certas E se vamos Fazer a coisa Certa Eu sei Que Muitas das vezes O que é certo Para Deus E o fazer Para Deus Para o mundo É ridículo É absurdo Né É impossível Mas se é Deus Que está No controle Pode ter certeza Meu irmão Que Deus Vai estar Ó Preparando Lugares Altos Assim Aconteceu Na vida De Mefibozek Né Largado Nascido Em um reino De Saúl Neto Do rei Né Filho de Jonas Mais que De Jonathan O que aconteceu Com ele Foi Parar Num lugar Que não Tinha Nenhuma Expectativa Foi parar Num lugar Que talvez Ninguém Imaginasse Mas Deus Toca Em alguém Para mostrar Que nós Podemos Sair Do nada Para o lugar De honra Em nome De Jesus Fique com Esta palavra Que Deus Te abençoe E frutifique E multiplique Tudo aquilo Que você está Fazendo hoje Tá bom Querido E para vocês Também Meu irmão Que estão ouvindo A nossa live É a live Do cantor Luan Luan Rodrigues É bênção De Deus Tá bom Me chama lá No privado E vamos falar E vai ser bênção Do Senhor Jesus Vamos compartilhando Aí Eu creio Que Deus Está trabalhando Na Nossa vida Amém Agradeço Agora que A gente está quase Encerrando E o pessoal Comece a encerrar É Agradeço Pelo Pela sua participação Por ter aceitado É o convite Assim Logo de cara E estar conhecendo O Senhor Agora Tenho certeza Que não foi em vão Não Foi Foi algo de Deus Deus prepara Sempre Arão e Ur Segurar É É isso aí Deus sempre prepara Gente Deus abençoe A vida de cada um Está aqui O pastor Marco Aurelio Marco de Deus Aqui está Marco Aurelio É Mas Marco de Deus É O pastor Marco de Deus Do Rio de Janeiro Uma benção de Deus Conheci ele Cantor Também Ele canta Prega É o pacote completo É Isso A gente Prepara Prepara uma agenda Para nós Quem sabe Se for cantar Chama A convida A gente vai estar aí Junto Se Deus quiser Vai ser benção Amém Gente Deus abençoe A vida de cada um Meu celular Está descarregando Deus abençoe A vida de cada um Foi um prazer Conhecer o senhor É Eu vou chamar Aqui o pastor Tá gente Eu vou encerrar a live Deus abençoe A vida de cada um E ó Tchau Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.